Para falar do universo RTP, ninguém melhor do que o diretor de programas Nuno Santos. Muito boa noite a todos. Confesso que é uma noite de emoções e quero dizer-vos que estou muito emocionado. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado por, em todo o mundo onde se fala português, estarem connosco. No dia em que se celebra os 50 anos da televisão em Portugal, estamos, portanto, a olhar para o futuro. Estamos a fazê-lo com confiança. Temos razões para isso. Há muitos céticos, eu sei, mas eu incluo-me naquele grupo de pessoas que acredita que a televisão pode ajudar a construir um mundo melhor. Acredito e acreditamos na RTP que a televisão tem um papel social relevante. Acreditamos que podemos ajudar a compreender melhor este tempo de transformações vertiginosas. Nós acreditamos que a televisão é ainda um poderoso aliado no combate à ignorância, à indiferença e à intolerância. E nunca como hoje foi tão importante e tão decisivo o papel da televisão pública. Por estarmos ao serviço de todos, temos a obrigação, não só contratual, mas também ética, de preservarmos os valores, de defendermos o nosso património e a nossa cultura. A RTP olha para o futuro com confiança. Olha para o futuro com uma capacidade renovada de influência na sociedade portuguesa. Muito obrigado aos portugueses por terem compreendido os nossos erros, por os terem aceito, por nos terem apontado o dedo, quando foi caso disso, mas também por nos quererem ter de volta. A reconciliação com o público é muito, muito gratificante. Estamos hoje bem equipados, estamos hoje num quadro empresarial radicalmente diferente. E aqui é justo dar uma palavra de cumprimento à equipa do Dr. Almerino Marques. Faço a título pessoal, mas julgo que o faço em nome de todos os que estão nesta sala. Muito obrigado. Junho que há hoje também ideias claras no poder político sobre o papel do operador de serviço público. Ora bem, tudo isto, como devem imaginar, para um programador são boas notícias. O nosso caminho é conhecido, diversidade na oferta com uma forte componente informativa, acabamos de ver a força da nossa informação, produção documental, produção de ficção, grande entretenimento, grandes eventos. A RTP é também, na diversidade dos seus canais, uma televisão de proximidade e uma televisão de afetos e de causas. Quero terminar com uma palavra para os outros dois operadores generalistas, a SIC e a TVI, que com a sua ação ajudaram a transformar a maneira como os portugueses olham uns para os outros e se reconhecem no país. Hoje, como dissemos repetidamente nos últimos dias, hoje não é o dia da RTP, é o dia em que a televisão faz anos. Toda a televisão.